E hoje é dia de novos truques de cozinha com o nosso chefe Guga Rocha. Olha, dicas para escolher ingredientes, fazer o melhor uso de cada alimento e evitar o desperdício. Segredos e receitas que facilitam o nosso dia a dia na culinária. Com quem mais entende do assunto, hein? Vamos ver. Olá, família da cozinha! Eu sou o chefe Guga Rocha e hoje estou aqui para tirar todas as dúvidas que você possa ter a respeito de cozinha. Você manda para a gente através das mídias sociais do Hoje em Dia, do R7, das minhas mídias sociais. A gente vê lá e responde com muito carinho para vocês, porque esse aqui é o Truques de Cozinha. Vamos lá! Belezura! E a primeira pergunta foi gravada pelo celular. Diz aí! Bom dia, Guga! Eu sou a Priscila, de Osasco, São Paulo, e tenho uma pergunta. Chefe, qual que é a diferença entre molho de tomate, estátua de tomate e polpa de tomate? E em qual receita que eu posso usar cada um deles? Muito obrigada! Tchau, tchau! O tema é muito interessante, porque esse é um tema que muita gente tem dúvida, hein? Priscila Xavier, ela é bibliotecária. Que profissão bonita, Priscila! Então vamos lá! Vou mostrar para vocês a diferença entre essas três delícias. Para começar, tenho aqui o tomate e as outras preparações que vêm do tomate. A primeira coisa que eu tenho é a passata de tomate. A passata ou polpa de tomate nada mais é do que o tomate que foi triturado e retirada às sementes e às peles. A passata ou a polpa serve para várias preparações. Desde se fazer um molho bem lisinho, como se fazer também marinadas. É legal para colocar em sopa. Pode fazer parte de várias preparações de forno também, guisados, estufados. Super prático! Olha, agora aqui a gente já tem o molho de tomate. O molho de tomate é mais pedaçudo, ele já está temperado. Nada mais é do que o tomate que foi cozido em pedaços. Então o molho de tomate serve para um espaguete, uma lasanha, um nhoque, um ravioli. Várias preparações. Uma cassarola de frango. Ele está pronto, ele é super prático. E a nossa outra preparação é essa aqui, ó. Extrato de tomate. Ele é super concentrado, você vê que ele nem cai da colher, porque ele é bem grosso mesmo. E o extrato de tomate serve para várias coisas. O nome já diz também. Extrato. Ele é o substrato do tomate. Inclusive na Itália, eles colocam umas mesas assim, com a toalha, pegam a polpa do tomate, espalham nessas mesas e deixam ao ar livre. E o sol seca essa polpa de tomate. E o que sobra é justamente o extrato de tomate, que é o tomate concentrado. Que aí serve para várias preparações. Para dar um sabor incrível a molhos, para dar um sabor em começo de um refogado, é muito bom. Se você quer um gosto de tomate super forte, aí você vai de extrato. Próxima pergunta foi uma pergunta que veio pelas redes sociais do Hoje em Dia. Eu adoro quando vocês mandam as perguntas. Vamos ler, vamos ver se o grau do óculos está valendo ainda, hein? Chefe, sempre tenho dúvidas de quais carnes são boas para fazer sopa, ou para fazer bife, ou para assar, ou carne moída, ou para fazer carne de panela. Consegue dar uma super dica em qual ocasião é bacana usar cada carne, cada técnica? Vamos nessa. Vou dar uma dica de ouro para você. Vou começar falando de grelhar. Grelhar é um método de cozimento por calor seco, né? Grelhar significa assar ou tostar a carne em cima de uma grelha. É uma forma de preparo adequado para cortes mais magros. Então, para grelhar, filé mignon contra filé alcatra. Você pode usar várias outras carnes, mas essas três são ótimas para grelhar, tá? Agora, quando a gente fala em assar, assar é um método que também utiliza calor seco e é indicado para corte de carnes maiores, sabe? Um corte de um quilo, um quilo e meio, mais magros, mas que também tenham um pouquinho de gordura para que garanta a maciez da carne. Então, eu gosto de usar peito, cupim, costela. São clássicos para esse tipo de preparação. Quando a gente fala de refogar, aquele refogadinho, o que é refogar? Refogar é um método de preparo da carne por calor seco, adequado para carnes magras com pouca gordura. Então, para refogar, coxão mole, alcatra, fraldinha, esse tipo de carne, num refogado, faz assim, ó, um grandissíssimo sucesso. Agora, quem é do Nordeste, inclusive, usa bastante essa palavra que é guisado, guisado, né? Ou estufado, é quando a carne é cozida em água, né? Geralmente, você começa com o refogado, você coloca um pouquinho de óleo e tal, dá uma fritadinha, depois você coloca um líquido e cozinha lentamente. Os tipos de carne, músculo, ponta de agulha, peito, enfim, carnes que precisam de um tempo maior de coxão, coxão duro e tal. Então, essas foram algumas dicas, gente, eu posso ficar até amanhã falando para vocês aí de tipos de carne e processos para utilizar. Espero que essas dicas das carnes mais utilizadas tenham sido boas para você. E, ó, se você for fazer guisado, essa coxão lenta, devagarzinha, faz com carne com osso também, que é a minha favorita. Então, vamos para a próxima pergunta. E essa pergunta é uma pergunta que vem das ruas. Diz aí. Oi, Guga, eu sou a Michelle, eu tenho 23 anos e eu gostaria de fazer uma pergunta para você. É verdade que dá para saber se o abacate está maduro tirando um cabinho dele? Ótima pergunta, eu adoro abacate. Inclusive, ó, quando a gente vai no supermercado, a gente pode encontrar abacate e avocado. Ambas são originárias do México, isso mesmo. Inclusive, sabia que tudo que termina em ate é originário do México? Porque vem do antigo mexica, que é o dialeto falado no México, né, pré-colombiano. Quando você pensa em abacate, tomate, chocolate, todos vêm do mexica, que é avocatele, tomatele e chocolatele. Olha aí, não sabia dessa também, né? Pois é. Então, essa fruta sensacional, oriunda do México, se adequou muito bem ao Brasil. E tanto essa quanto essa, existem algumas técnicas para saber quando ela está madura. Técnica número 1 é utilizar essa ferramenta incrível que o nosso pai Deus nos deu, que é a mão. Você vai sentir a fruta. Ela está dura como essa. Essa está super dura, então ela está verde ainda, tá? Se você sente que ela está levemente macia, ela está ótima para utilizar. Segunda dica que é muito legal, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse cabinho, sabe? Que conecta a fruta à árvore. Se você retira isso aqui e ele está amarelado, quer dizer que ele não está tão bom ainda para consumir. Se você tira e ele está esverdeado, quer dizer que ele está pronto para consumo, tá? Se você tira e ele está marrom, quer dizer que possivelmente ele está passado. Tem até uma frase no México que eles falam que o tomate ou que o abacate é ainda não, ainda não, ainda não, ainda não, agora tarde demais. Porque ele passa do maduro para o estragado muito rapidamente. Próxima pergunta também foi gravada pelo celular. Diz aí. Bom dia, Guga, eu sou a Shirley Queen, falo de São Paulo, capital, e queria fazer uma pergunta para você. Você teria alguma receita que não fosse doce de banana para eu reaproveitar as bananas passadas? Shirley Queen, ela é administradora. Que legal, Shirley. Vamos nessa, ó. Vou mostrar para você uma das receitas que eu mais gosto de reaproveitamento da banana e que a gente não vai usar a banana. A gente vai usar a casca da banana. Olha só que legal. Primeira coisa que você tem que entender é que a banana, quando ela está com a casca manchada, quando ela está com a casca mais escura, ela está muito mais doce, ela está ótima para uso, tá? Então vou utilizar casca de banana, manteiga, cebola, e vou utilizar também a raiz do coentro. Raiz do coentro é super perfumada e para fazer farofa é sensacional. Vou começar aqui picando uma cebola. Frigideira aquecendo, vou colocar um pouquinho de azeite de oliva ou de óleo neutro, o que você preferir. E a gente vai refogar essa cebola. Enquanto a cebola vai refogando ali devagarzinho, eu vou utilizar a raiz do coentro. A planta inteira é comestível, tá? Então vou utilizar a raiz bem limpa, bem higienizada, picada, bem pequenininha, para farofa ela fica nota 10. Então, ó, tem aqui a raiz do coentro bem picadinha, vai direto para a panela. Ok, a gente vai refogando aqui devagarzinho e agora vem a estrela da festa, que é a casca da banana. A gente simplesmente retira a casca da banana normalmente e agora a gente vai picar pequenininho. Só tem que tomar cuidado para tirar essa parte da ponta, tá? Que é dura, a gente só vai utilizar a casca mesmo. Quanto mais madura a casca da banana, melhor. Agora a gente entra com a casca da banana no nosso refogado. Então, ó, vamos refogar bem aqui até ficar douradinho. Esse refogado é muito importante, a gente já pode temperar aqui com sal e pimenta do reino. E daqui a pouco a gente põe a farinha e faz nossa farofa deliciosa de casca de banana. Já deu uma refogada boa aqui, vou entrar agora com manteiga. Tenho mais ou menos uma colher de sopa de manteiga aí. Quando essa manteiga derreter, a gente põe a farinha de mandioca, dá uma tostadinha e tá pronta a nossa farofa. Farofinha vai tostando aqui bem bonita. Como eu falei, a gente usa a planta toda do coentro. Vou agora picar ela inteira com talo com tudo, com a parte verde, as folhas. Só para finalizar, essa nossa farofa fica um verdinho. Eu nunca tinha pensado, né? Farofa de casca de banana, nunca mais você vai jogar fora. Pronto, Chile. Olha que linda nossa farofa de casca de banana. E, ó, não é só linda não, ficou uma delícia. Faz aí. Próxima pergunta é uma pergunta que vem também da rua. Fala, galera. Bom dia, chefe. Meu nome é Lucas. Eu gostaria de saber como é que se faz uma limonada suíça. Lucas Oliveira, estudante. O Lucas, estudante, não quer ter o trabalho nem de tirar a casca do limão. E você tá muito certo, viu, Lucas? Porque limonada suíça, além de ser muito prática, é deliciosa e cheia de vitamina C. Vamos fazer? Olha que fácil. Limão, gelo e açúcar ou mel. Eu prefiro com mel, acho que fica mais gostosa. Primeira coisa que a gente tem que aprender é como cortar o limão, tá? A gente tem que cortar ele retirando as partes brancas internas que são amargas. A gente vai começar cortando as duas pontas do limão. Depois a gente vai cortar ele ao meio. Tá vendo essa partezinha do meio aqui, ó? A gente vai cortar ao lado pra que ela fique toda em um dos lados do limão. Depois a gente corta novamente assim com um ângulo. E aí, grande parte do amargo tá só nessa partezinha branca. A gente vem aqui, ó. Retira isso. E pronto. Já tenho três limões aqui. Vamos colocar o limão diretamente no liquidificador. Vamos colocar também o gelo. O açúcar ou o mel. E água. Geralmente eu uso três copos de água pra três limões, tá? Aí você adoça a gosto. E aí é só bater, tá pronta a nossa limonada suíça. O diferencial da limonada suíça é que você bate rapidinho, tá? Pra não bater muito da casca e não ficar amarga. O importante é tirar aquela parte branca do meio e tá pronta a nossa limonada. Agora é só coar e aproveitar. E aí temos a deliciosa limonada suíça. Tem gente que coloca leite condensado, eu acho, não precisa. Não sei o que você queira. Então, Lucas, limonada suíça. Espero que você tenha gostado. E espero que vocês todos tenham gostado. Lembre-se, mande suas perguntas através do R7, das mídias sociais do Hoje em Dia e das minhas mídias sociais. E a gente responde aqui no Truque de Cozinha. Valeu e até a próxima. Saúde! Beleza. Tchau, tchau!